Música Começa falando sobre o que nós sabemos que a escolha de Teresina como capital se deu entre outros motivos por estar localizada entre dois rios, Parnaíba e Poti. E isso facilita as trocas comerciais e o trânsito de pessoas, já que Oeiras ficava distante e não tinha uma via de escoamento comercial. Vamos acompanhar uma reportagem que conta um pouco da história e da origem do comércio na capital do Piauí e como vem se desenvolvendo ao longo desse tempo. Acompanhe. A história do comércio do Piauí é rica e cheia de evoluções que moldaram as práticas comerciais que conhecemos hoje. No setor econômico, o Piauí apresenta uma grande variedade de atividades, dentre elas o comércio, que até hoje sobrevive e traz desenvolvimento ao Estado. Hoje viemos visitar um ponto turístico da capital do Piauí, o Mercado Central de Teresina, a história do mais antigo centro comercial. O Mercado São José, conhecido popularmente como Mercado Central, foi inaugurado em 1860 e permanece até os dias de hoje mantendo as suas tradições. Música Historiador e poeta, o Igor explica como foi o início do comércio no Estado, como foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Primeiro o comércio começou pela questão agropecuária, A navegação no interior do Piauí foi iniciada em 1859. depois de criada a Companhia de Navegação do Rio Parnaíba. O tráfego nesta hidrovia motivou o surgimento de núcleos populacionais ribeirinhos. Além do mais, promoveu o comércio entre vários centros urbanos do Estado, fazendo articulação com o litoral. Por isso, o Rio Parnaíba foi de grande importância para o desenvolvimento do comércio no Piauí. O Rio Parnaíba foi um importante porto fluvial, onde escorreram as principais produções do Piauí. A cera da carnaúba, a borracha, cachaça, até no entanto que se falava não mavem em Brasil, mas mavem em Piauí para essas exportações que eram para fora. Cachaça ia para a Inglaterra, para Nova York e, sobretudo, cana-de-açúcar e essas outras coisas mais. E aqui o Mercado Velho surgiu a partir disso, com a mudança da capital da Vila do Poti, hoje Poti Velho, para a nova cidade, Teresina, para expandir, aumentar esse fluxo de comércio. Aqui, Oeiras, como era distante, tinha uma deficiência em relação a Caxias do Maranhão e outras cidades do Ceará. Localizado às margens do Rio Parnaíba e na divisa com o Maranhão, o mercado é ponto turístico para quem chega aqui em Teresina. E até hoje, ponto de exportação de mercadorias, como, por exemplo, o Buriti. Aqui, todo mundo tem uma ligação específica com o Mercado Velho. Permissionária há 30 anos no Mercado Velho de Teresina, a dona Nalvinha conta um pouco da sua história e da sua relação com o Mercado Central. Assim, o Mercado Central, eu vim assim, é uma questão da necessidade, entendeu? Eu cheguei aqui, acho que como todo mundo, né? Chegou fazendo uma coisinha daqui ou tudo ali para ganhar um dinheirinho para sustentar a família, lógico, né? Então, eu já comecei a montar arranjos, arranjos de Natal, arranjos de período das mães. Daí, eu comecei a fazer coroa, vendia coroa, aqui mesmo, fazia, vendia, vendia no cemitério. Então, aqui dentro do Mercado Central, quando eu cheguei, eu cheguei numa necessidade tão grande assim. E aí, o tempo foi passando e eu fui me identificando, entendeu? Com o Mercado, fui, no dia de eu criar meus filhos. Então, a minha relação com o Mercado é... Hoje, eu posso te dizer assim, que para mim faz parte de um grande amor. E amor é uma palavra que ela define com o local. Amor porque ele construiu assim. Lógico que é amor abaixo do Senhor, a família e o Mercado Central, lógico, entendeu? Então, o Mercado Central faz parte da minha vida, é um pedacinho aqui, ó. Amo demais, entendeu? Então, não só eu, as pessoas que estão junto de mim, várias pessoas que já vieram trabalhar comigo, entendeu? E aí, se apaixona que nem eu. Além da dona Nalvinha, o comércio no Piauí proporciona hoje em milhares de famílias efeitos positivos com a sua expansão. O presidente do CDL em Teresina, conta um pouco da história de como o comércio do nosso Estado vem se desenvolvendo até hoje. Teresina é um polo de referência comercial que abastece as dispensas e os depósitos do Piauí e do Leste Maranhense. Hoje é uma praça vigorosa do comércio. Nós temos aqui empresas tradicionais, seculares aqui vivendo. Nós temos algumas outras empresas que nos deixaram saudades, tá certo? Mas que também realizaram um excelente trabalho. E temos assistido um crescimento muito vigoroso das lojas e das empresas comerciais do Estado do Piauí. Presidente, nesse aniversário do nosso Estado, 202 anos, nesse dia, qual mensagem o senhor deixaria para os comerciantes do nosso Estado? Otimismo, otimismo, crença na nossa história, crença nos obstáculos vencidos, crença que a gente está conseguindo existir, crença de que superamos uma dificuldade muito grande, que se abateu sobre o mundo todo e que, ainda assim, o nosso Estado conseguiu recuperar fôlego e hoje produz números melhores que os antes da epidemia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma